Vamos falar agora com o Mehdi Taremi. Mehdi, parabéns pela vitória, parabéns também pelo golo, estranha a marcar no campeonato, já no último jogo que estiveste muito perto de marcar, hoje o primeiro golo desta temporada, como é que te sentes por isso? Tivemos um ótimo jogo, fizemos o melhor trabalho, tivemos muitas oportunidades de ganhar, agradeço, acho que o meu ganho foi muito bom para mim, para ter confiança e espero que faça mais. O que é que achas que hoje foi importante vocês fazerem dentro do campo para vencerem este Aroca? Sim, foi muito importante, o Aroca tinha um bom time e precisávamos ganhar, agradeço a Deus que ganhamos o jogo, vamos ver o time nacional, o que vai acontecer e vamos muito forte para o outro jogo e queremos ganhar todos os jogos. Olha, mais uma vez jogaste na frente de ataque com o Tony Martinez, tem sido esta a tua dupla de ataque, dá para ver que vocês entendem-se bem na frente de ataque, com assistências, com golos, como é jogar para ti ao lado de Tony Martinez? Como é que é esta dupla? É tão importante, todos os jogadores aqui são tão importantes e não importa quem joga ou quem não joga, o Tony é um bom jogador, um muito bom jogador. Ele foi um pouco desculpe hoje, mas espero que ele ganhasse no próximo ano. Olha, ter os adeptos nas bancadas mais uma vez para além do jogo na primeira jornada acredito que seja uma coisa importante para vocês. Ter o apoio dos adeptos, dos fãs do futebol do Porto na bancada acredito que seja importante para vocês, ter esse apoio. o apoio dos fãs, ainda é muito bom! E obrigado por me deixares fazer as perguntas em português para responderes em inglês. Muito obrigado. Parabéns. A próxima fazemos-a em português, a próxima entrevista. Obrigado.